Eu acho que o brasileiro vale mais do que o espanhol, não é não? Vale, lógico. A gente ganha um brasileiro com o espanhol, nós somos brasileiros. Não, mas eu acho que ganhar um brasileiro... Eu acho que é mais difícil do que ganhar um espanhol, não é não? Copa do Mundo é igual a Olimpíadas. A Olimpíadas você pega assim... Você acha, né? Porque o espanhol tem... Eu acho que é. O que é que você quer? Ganhar um campeonato brasileiro eu acho que é mais difícil do que ganhar um espanhol. É muito lógico. Quem pode ganhar um espanhol? Real Madrid ou Barcelona? Às vezes é um outro. É verdade. Aqui tem o Cruzeiro, Atlético, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Olha isso aqui em jogo tem seis. Vasco. Vasco, Flamengo, Fluminense. Botafogo. Dez. Fácil. Aí tem ali, aí tá ali, ó. Títulos e títulos. Eu nem que lembre que é igual a Olimpíadas. Olimpíadas é o seguinte. Bahia já ganhou dois. Você vai fazer a Olimpíadas, já viu como é a contagem de medalha nas Olimpíadas? Vamos supor. País Brasil. Não, país... País da... Vou botar Guiné-Bissau, país da África. Guiné-Bissau, uma medalha de prata. Certo. Brasil, cinquenta medalhas. Dez de prata, dez de prata e trinta de bronze. Na colocação geral, Guiné-Bissau tá na frente do Brasil porque tem uma de ouro. A medalha de ouro... Ah, é? É. Vale cinquenta medalhas. Vale, vale cinquenta, é. Tipo assim, então você tem uma Copa do Mundo, de seis jogos jogou quatro, não é? De sete joguei quatro. De sete joguei quatro. Já pula lá. O Di Maria, então, assim, passou tudo. É, o Di Maria chegou na final e perdeu. Não, e eu também acho... Nossa, mas na comparação aqui é muito... E eu também acho que o... Não, eu acho... Eu concordo. Mas eu gosto do Di Maria. Eu tenho três... Não, eu gosto disso. É bom, mas não tem nem comparação com o Capetino. Os três campeonatos brasileiros, eu acho que vale mais do que tipo três espanhol. Vale. Se não vale mais, vale pelo menos e no mínimo igual. No mínimo igual. Porque ganhar um campeonato brasileiro é difícil, gente. E naquela época ainda, que o time brasileiro batia de frente com o time europeu. Não, mas não é isso. Era o mesmo nível. Também, é, também. Mas eu acho que se jogar no Barcelona e Real Madrid, dá um ou outro sempre lá na Espanha. Aqui não, aqui a diversidade de, de repente, de times ganhando o Campeonato Brasileiro é muito grande. Mas é muito louco você falando isso. Porque a galera às vezes se choca com um comentário desse. Porque a galera parece que é acostumado só a pagar pau pra galera lá de fora. Não valorizar a parada aqui, né, mano? Aqui com essa globalização, né, você pega, por exemplo, assim... Eu acho que o Marcelinho jogou mais do que ele. O Djalminha jogou mais do que ele. Do que o Di Maria? Do que o Di Maria. Mais muito mais. Eu acho que o... Mas o futebol, assim... O Alex... A globalização... Muito mais. Por exemplo, assim, antes você ter uma TV a cabo, era só quem tinha a moeda no bolso, né? Que era bem... Quem tinha o dinheiro. Hoje você chega dentro das comunidades, o pessoal tem mais canais do que que tem às vezes o pacote. Sim, verdade. Os gatos net abrem tudo. Então passa o Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Francês, aí... A molecada vê isso tudo. Você vê hoje os moleques tudo na rua com camisa de time Paris-Sermain, Barcelona, Real Madrid. Deu uma caída em relação na época que a gente jogava. Na época que a gente jogava, o pessoal ainda torcia mais pra time local brasileiro. Hoje você vê a molecada tudo com camisa do... É verdade. Tudo de camisa de time europeu, né? O cara que saiu a globalização, abriu tudo. Não, e também essa coisa do... Essa era Messi também, é fogo, né, irmão? Messi, Cristiano. Cristiano Ronaldo. Dez anos, só os dois. É, velho. Você é doido. Quem é melhor, Cristiano ou Messi? São posições diferentes, mas eu... Se botasse assim pra você escolher... Messi é o mais fraco, mas Cristiano Ronaldo tem muito mais objetivo. Eu acho que o Messi é melhor, mas o Cristiano Ronaldo é maior. Ele é maior? É maior. É. Ele sozinho ganhou a Eurocopa. Sozinho assim, né? Ele ganhou a Eurocopa e ele foi... Ele é decisivo demais. Ele foi o melhor do mundo, roubado ele uma vez. Senão estaria empatado. Ele é o Messi. Dezoito, né? Eu acho que... Aquela que teve o Modric. Era pra dar pro Cristiano Ronaldo. Aquela temporada dele foi... Foi... Foi a Eurocopa. E a de dois mil e quinze, eu acho que era pro Neymar. Pra mim tá seis a seis. A de dois mil e quinze? Era do Neymar. Porque tá sete a seis com o Messi. E ele foi artilheiro da... O Neymar foi artilheiro junto com o Messi. Com o Messi. Só que o Neymar ele marcou quarta de final, semifinal e final. Não, mas ele passou no final, não foi não. Ele ficou em terceiro. Ele ficou em terceiro. O Neymar ficou em terceiro. Aquele gol que ele faz no final do jogo... Ah não, mas ele tá falando tipo de gols. De gols. Acho que os dois fez quinze gols. Tipo assim. Só que o Messi fez gols fase de grupo, oitava de final. O Neymar fez gol nas quartas de final, na semifinal e na final. O Neymar decidiu os jogos. Sim, sim. Então eu acho que aquela de quinze era do Neymar também. Mas o pessoal não gosta. Quer ver o jogador que eu... O pessoal tem contra o Neymar, hein? Aí, como você fala... Brasileiro. Como você fala, o jogador que eu gosto, ele deteste. Fala que não joga nada. Quem? André Iniesta. Pra mim foi o melhor meio-campo que eu já vi jogar. O Iniesta? É. Você não gosta do Iniesta? Não, mano. Não, é que eu não gosto. É que o Van Penta bota o André, né? O Messi, Neymar, esses caras, foi tudo que o Iniesta preparava tudo pra eles. Deixavam um chave, né? Tem um exemplo. Eu acho que o Falcão jogou mais do que ele. Do que o Iniesta? É. Falcão futsal ou Falcão... Não, Falcão futsal. Pra mim o Zidane... Falcão futsal, caralho. O cara fez o... O Zidane fez gol. Zidane veio aparecer velho. Então, o Iniesta... Alguém lembra do Zidane novo? Só lembra ele, cara. Alguém lembra aqui de onde o Zidane é e jogava com 18, 19 anos? O Iniesta fez o gol do título da Espanha, cara. Ninguém lembra. Ninguém lembra. O Iniesta, eu sei se eu falo, então. O Iniesta jogava com 18 anos. Alguém lembra aí? Eu nunca vi o Zidane novo. O Zidane... É, eu também não. O Zidane... O Iniesta faz gol na final da Copa do Mundo. Mas você vai pesquisar agora. É verdade, deu curiosidade. Ele jogava no bordô. É? Então, se você tá falando... Não, mas olha aí, mas confere aí. Vem, vem, vem. Ele cabeludo. Quero ver ele cabeludo. Eu já não me lembro. É verdade, mano. É verdade, fala a verdade. Eu não me lembro do Zidane novo. Eu não me lembro do Zidane novo. Por que você pensou nisso? Ele começou no Canis. Depois foi pro Bordeaux, Juventus e Real Madrid. Nossa, ele no Juventus, meu Deus. É, mas ele foi daí, né? É isso que o... Acho que o Zidane jogou muita bola. O Iniesta jogou com o Zidane. Depois de velho. Mas a gente lembra dele a partir da Juventus, assim, no mínimo. Mas muito mais... Ó, eu tô na Inter de Milão. E todo mundo acha que o clássico na Itália é Inter e Mila. Não, o clássico na Itália é Juventus e Inter. É o mais pegado. É o mais pegado. O clássico mesmo é Juventus e Inter. E aí, tô na prevenção, né? O treinador nosso era o Tardelli, que foi campeão do mundo com a Itália. Escalo o time. E me botou no banco. Eu e o Zidane no banco. Eu digo, porra, na hora de marcar o Zidane... Eu queria saber se o cara... É isso tudo. Eu sempre gostei de jogar contra os melhores, né? Aí ele botou de Biagio, que era um volante italiano, uma seleção italiana. E o Benoar Cauê, é um francês. Aí o Zé Adolfo, falar para o Português, eu já conheci ele da Holanda, que eu joguei de três anos na Holanda, eu jogava no Ajá, que eu não peço ver. Fica tranquilo, que o Zé não perdeu nada. Esse jogo, lá em Milão. Quando a Inter joga, o estádio é José Premiase. Sim. E quando o Milan joga, chama San Siro. E é o mesmo estádio. É o mesmo estádio. Uxi! É, eles trocam o nome. Trocam o nome. Que fita é essa? Os dois que administram o estádio. Então, a Inter joga José Premiase. Doideira. E o Mila joga o San Siro. E aí eu estou no banco, cara. Ele deu o Pinheiro, né? Porra, o Di Biagio, o Benoar Correia, Adilson, colava no Zidane, parecia que era de Super Bond. A bola, onde batia, colava. Os caras passavam. Os Zidane falavam assim, viu que a gente não perdeu nada? É bom estar aqui, né? Não, a bola... E depois eu tive outra oportunidade, fui em base a jogar um jogo da Unicef, amigo de Ronaldo contra amigo de Zidane. E é aquilo mesmo. A mesma qualidade, técnica. Coisa de outro mundo, né? Quem está presente... Coisa de outro mundo. Eu joguei com um cara assim, joguei contra, joguei com o Davi Dussuker, um croata, atacante da seleção, jogou muito tempo no Sevilla e no Real Madrid. O cara era de outro mundo. Samuel Eto'o. Você vê que os caras falavam assim... Acertou. Os caras aqui falavam aqui no Brasil, ah, o Marcelinho Carioca só bate na bola. Vai achar o Marcelinho dentro de campo? Ah, os caras falavam, o Beckham só bate na bola. Vai lá achar ele. Não acha, cara. Mas, ó, eu até fiz essa comparação. O Beckham e o Marcelinho Carioca. Eu acho que o Marcelinho jogou mais que o Beckham. A carreira do Marcelinho, pra mim, ele é o maior jogador da história do Corinthians. Mas o Beckham... Jogou mais e bateu na bola melhor do que o Beckham. Marcelinho, né? O Marcelinho repostou o Neto falando isso aqui, não pode falar. Mas é claro. Dois caras que batem na bola. É que a gente conviveu com o Marcelinho, ó. Terminava o treino, a gente ficava sentado, o Marcelinho fazia... É, é. Você tinha confiança do caralho, né? Não, quando o jogo tava difícil... Ó, o Dida... Aí eu falava, ele falava pra mim, sofre uma falta ali que eu faço gol. Aí eu ia lá, sofria a falta, ele ia lá e guardava. Foi disso, sistema, não. É, isso é legal. Fase de classificação em 98, cara. A gente jogou no Camargo Brasileiro. E o Dida, pra fazer gol no Dida, tem que se fazer na cara do gol com o Dida. O Dida não toma gol de fora da... O Marcelinho bateu uma falta no Mineirão, que ele fez no gol no Dida. Eu não acreditei. Ele adiantava a bola assim, eu digo, ah, daí não, no Dida não, daí não. Eu chamo ele de Cuco, né? Eu digo, Cuco, daí não, né, pô? Chamou o Marcelinho de Cuco, daí ele falou assim, daí você vai ver onde vai. Parece até aquela propaganda do... Parece aquela propaganda do... Parece aquela propaganda do Tom Cavalcante, vou meter na coruja. Tchau, tchau.